Aos 77 anos, seu Ibrahim não tem disponível nem água à vontade para matar a sede. Ele é cigano calom e essa barraca é a casa dele. Apesar de morar na cidade de Tumbiara, em Goiás, o senhor não tem acesso no acampamento onde vive a direitos básicos, como água tratada encanada. Não, não tem água não. Aqui nós estamos buscando no posto lá na BR. Hoje ele vive aqui sozinho. A esposa se mudou para a cidade ao lado com outros ciganos que não aguentavam mais viver nas condições precárias do local. A gente tem os netos, tem os filhos, precisa de uma casinha, não tem nada. Mas aqui eles vivem em lotes baldios ou terrenos públicos, em barracas de lona como a do seu Ibrahim. A estimativa da própria prefeitura da cidade é que eles representem 1% dos habitantes. Mas, diferentemente de outras regiões, aqui eles não têm acesso a energia, água ou saneamento básico. Em dezembro de 2022, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado de Goiás já tinham emitido recomendação ao município de Tumbiara para garantir os direitos da população cigana que vive aqui. Na época, nós estivemos nesse mesmo acampamento e por aqui nada foi feito. Ainda vivem em condições de vulnerabilidade e sem acesso a políticas públicas básicas. No termo de ajustamento de conduta, o TAC, assinado com o município em julho de 2023, ficou estabelecido que o município tinha, entre as obrigações, 30 dias para finalizar o processo de parcelamento das áreas destinadas às famílias ciganas, tinha 60 dias para destinar esses lotes aos ciganos de baixa renda e 5 dias para protocolar formalmente pedidos na Saneago e na Equatorial as companhias de saneamento e energia do Estado para o fornecimento dos serviços. Além disso, a Prefeitura tinha 20 dias para disponibilizar lavanderias, torneiras e sanitários. Nada mudou, ninguém procurou nós, governante nenhum procurou nós, não fez nada para nós, até hoje nada. Naquela época, quando vocês vêm aqui, estava chovendo, a gente pegava água da chuva, dava para dar banho aos meninos, às crianças, para a gente mesmo, dar para fazer comida. E agora parou de chover, agora a poeira está matando as crianças também, porque até a gente também. O ir para a escola continua sendo o sonho da criançada. Hoje, entre as brincadeiras, o corre para lá e para cá, os rabiscos no chão revelam a vontade de aprender. O que você está desenhando aí? Uma casinha. Uma casinha? E você aprendeu a desenhar a casinha com quem? Com a minha irmã. Sua irmã? Ela que te ensinou? Eu. Ela foi para a escola? Já sou eu, uma vez, aí depois eu saio, uma de colo. Não deu para ficar na escola? E você tem vontade de ir para a escola? Tenho. Por quê? Para mim, aprender a trazer casinha, bonitinho. Esse sonho não é só dela. A mochila encontrada no lixo pela Gabi não tem livros ou cadernos, mas carrega o desejo do conhecimento. É triste. A minha sobrinha mesmo, esse dia, estava louca para ir para uma escola. Só que, como é que você matrícula uma criança se você não está tendo água mal para fazer uma comida para elas comerem? Você dá um banho para levar para a escola? Né? Você não tem um endereço, que eles pedem um endereço. Qual endereço você não vai colocar? Nós não temos número de nada. Nós moramos no meio do mundo. O Ministério Público Federal em Goiás pediu na Justiça o cumprimento imediato do TAC. A liminar foi deferida pelo juízo federal local e esperamos que seja cumprido tão logo possível, porque agora, sobretudo que é uma época de seca no Centro-Oeste, a água se faz ainda mais importante. E eles não podem ficar esperando por muito tempo. E também espero que as outras obrigações sejam cumpridas logo. Até porque existe uma multa e pode haver outros tipos de responsabilização. E aí 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 E aí